Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, seguinte, no vídeo de hoje, como vocês viram pelo título e pela thumb, vai ser um unboxing de mais coisas eletrônicas, tipo RGB, coisas caras aí do Brasil, aqui no Canadá. Por que eu faço esses tipos de vídeo? Porque aqui as coisas são muito acessíveis. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing de duas coisas que eu fui lá no Walmart hoje comprar, que é o quê? Que é essa LED aqui, que custou 9 dólares apenas. Se vocês verem aqui, eu vou mostrar um pouquinho mais aqui na claridade. Se vocês verem aqui, olha só a qualidade desse LED. Olha só como é que fica no quarto, tem controle, tem tudo. Olha só as imagens ilustrativas como é que fica. Então assim, eu estou louco para montar e ver como é que fica essa luz aqui no meu quarto. Não, nem no meu quarto, no estúdio, porque querendo ou não a gente se mudou. Quem não está acompanhando os vídeos e não sabe, a gente já se mudou. E a gente tem um estúdio e eu estou construindo o meu estúdio aos poucos. Não sei qual episódio é esse, mas a gente está construindo o nosso estúdio e está ficando muito maneiro. Vamos complementar mais coisas agora para o nosso estúdio, que vai ser essa LED. E a segunda coisa que a gente comprou hoje também, que foi o meu headset Kraken da Razer. Olha isso, cara. Que louco. É um Kraken, vocês podem ver aqui. Muito louco. Quem está ligado a esse fone aí sabe que tem uma fome da pílula. Antigamente tinha muito mais, muito mais fama, muito mais crédito, mas ainda não deixou de ser um fone muito absurdo da Razer. Então hoje a gente vai fazer até um teste, porque querendo ou não, quando eu era mais novo, era o sonho da minha família, do meu sonho, dos meus primos. Ter um fone desse porque era muito caro. Não sei quanto está hoje, mas vou ver se eu encontro alguma foto para vocês verem quanto está custando esse fone aqui, beleza? Mas aqui eu paguei 34 dólares, até porque ele estava custando 50 e poucos dólares e eu comprei ele de 34 porque estava numa promoçãozinha. Olha só que diferença. Então hoje a gente vai fazer um unboxing dessas duas coisas aqui e testar e mostrar para vocês, beleza? Então é isso. Se você gosta desses tipos de vídeo de unboxing, comprando coisas novas, testando, até porque, olha só, testar um fone Razer Kraken é muito absurdo. Não é qualquer tipo de unboxing. Então assim, mas se você quiser ver outros tipos de unboxing, até mais barato, tem também. Já fiz vários vídeos aí no canal de unboxing, de caixa de som, já fiz de bastão de LED, tudo por 5 dólares na Dolorama. Então assim, tem muito vídeo de unboxing para vocês assistirem aí, fechou? Então só dá uma olhada no canal, então já deixa o like aí, se inscreve no canal para eu estar trazendo mais vídeos como esse. Quando vocês não dão like, não se inscreve, não tenho motivação de vir, comprar, trazer vídeo para vocês, fechou? Já comenta aí, fechou? Se inscreve e deixa seu like. Então partiu, bora agora fazer um unboxing desse aqui e da nossa luz que está bem ali e leve. Vamos lá, gente. Bem rapidinho aqui, o que vocês têm a dizer do preço dessas coisas aqui que a gente comprou hoje? Isso é real. Tanto esse bastão de LED. Hum, esse bastão aqui. E tanto. 9 dólares. 9 dólares. E esse pequeno headset aí, né, chamado Kraken, da Razer. Sim. Um, 34 dólares, diguei? 34 dólares. Começando, dá o quê? Só me diga o valor quanto é no Brasil, um desse aí. No Brasil, eu acho que está mais de 600 reais. É o quê? Mais de 800. Mais de 800. Eu acho. Não sei porque caiu. Original. Deu uma caída no hype dele, sabe? Mas antigamente, anos atrás, ele era muito mais hypado, muito mais valorizado, entendeu? É, mas a maioria dos influenciadores, YouTube e tudo, usa deles, né? Usa deles. Muito louco, né? É louco, é louco. Não, e convertendo, não chega nem perto de 200. Eu acho. Vamos subir, né? Vamos subir agora e fazer o unboxing, não? Ele vai fazer o unboxing? Vou fazer o unboxing agora. Ele é todo pretinho? É, é todo pretinho. Eu acho. Let's go? Vamos. A irmã já vai estar usando no notebook, né? Enfim, galera. Vamos subir aqui agora. Vamos fazer o unboxing lá em cima no estúdio, beleza? Que a gente está montando. E a gente já vai armar a luz, já vai testar o fone. E aí eu vou dizer para vocês o feedback do que eu achei dessas coisas, tá? Então, let's go. Deixa o seu like. Comenta aí embaixo o que você achou dessas coisas e o valor. E é isso. Só bora. É o seguinte, galera. Já subimos aqui no estúdio, beleza? Vocês estão vendo que está começando a pegar a forma. Pode ver que já tem isso aqui. Já tem coisa aqui no fundo. E vocês nem estão vendo com todas as nossas luzes ligadas. Fica muito mais louco ainda. Mas, enfim. Para complementar, trouxemos isso aqui. Eu posso mostrar depois montado, depois, com todas as luzes prontas no final do vídeo. Então, fica até o final do vídeo que vocês vão ver tudo montadinho. Tanto essa luz aqui. Tanto o fone Cracken Raze. Enfim, vamos abrir. E quando eu abrir, eu volto com vocês para a gente tirar tudo do dentro da caixa e ver como é que vem dentro. Aí, galera. É o seguinte. Já estou com a caixa aqui, beleza? Vocês conseguem depurar essa câmera aqui agora. Vamos abrir e vamos ver o que tem dentro, beleza? Só bora. Como é que abre? E... 3, 2, 1, go! Olha só isso aqui, gente. Ó. Vocês já conseguem ver que tem uma, duas, três lâmpadas? Caramba! Embaixo dessa lâmpada vai ter o que, será? Caraca! Tem muito mais coisa. Olha aí, ó. Tem uns pezinhos, tem um controle, tem um carregador. Tem até parafuso, acho, para montar alguma coisa, velho. Caramba! Que doideira! Vamos tirar aqui, deixar uma aqui em cima. Vamos tirar esse aqui também. Por isso que é pesadinho. Louco, hein? Agora vamos descartar a caixa. E agora bora para o chão que a gente vai fazer a montagem disso tudo. Aí, galera, é o seguinte. Temos esse aqui agora para montar e desmontar. E é isso. Eu acho que vai ser um pouquinho difícil. Mas tem algumas coisas aqui para montar. Olha só. Vamos ver. Eu não sei se é fácil, se é difícil. Não vem nenhum manual. Mas, enfim, vamos fazer a montagem aqui agora. Fechou? Fica com um time-lapse aí. E quando terminar, eu volto com vocês. Salve. Já montei aqui o bastão. Olha só a altura. Olha só. Eu estou aqui, certo? Está vendo aqui no meu ombro. É muito alto. Olha só isso aqui. É aqui, olha. É até aqui. Ou seja, agora a gente vai colocar aqui na parede. Esse aqui é o controlezinho dele. Olha só que bonito, cara. Caramba. Muito top. Tira isso aqui. Gente, olha isso. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Com o tab de dia, vocês conseguem ver. Vou baixar aqui o ISO para vocês verem. E aí está todas as luzes ligadas. E aqui eu tenho um controlezinho. Vocês conseguem ver aqui. Então eu vou clicar no botão. Vamos supor, eu quero vermelho. Ali. O ponto para baixo ficou vermelho. Eu quero laranja. Laranja. Eu quero azul. Azul. Olha, o tentado do meu ISO. Vocês vão ver melhor agora, olha. Roxo. Rosa. Azul. Vermelho. Laranja. Então tem todas essas cores. E a gente coloca na parede. Como eu disse, está de dia e fica fraco. Mas de noite isso aqui fica muito top. Fora que eu vou ter que colocar um decalque ali para ficar tudo escuro. Mas olha só que legal, cara. Ele deve ter algum modo aqui. Deve ter aqui para aumentar a luz. Deixa eu ver se aumenta mais aqui ou é o máximo. Talvez seja o máximo. Deixa eu ver se baixa. Aí, ali embaixo. Olha, está ficando fraco. Vou deixar mais forte. É, ficou forte agora. Agora tem os modos, olha. Tem o modo de flash que fica trocando as cores, olha. O de me do ISO. Aí tem esse modo aqui também, olha. Que é um fade. Tem esse, olha. Aí tem esse que é mais baladinha. E fica trocando de cores. Muito top mesmo. Agora tem um bastão aqui. Fora as outras luzes que aí deixa todo o estúdio completo. Vou ter que colocar um decalque na janela para ficar melhor ainda. Mais ambientalizado. Mas de noite isso aqui fica muito show. Agora isso aqui fica virado na parede. E também fica muito top. Então assim, vou ver onde que eu vou deixar. Se eu vou deixar ali, se eu vou deixar aqui. Mas enfim. Agora terminamos o unboxing do bastão de LED. Vamos abrir agora o nosso fone Kraken da Razer. E depois eu vou pegar a reação dos meus pais e do meu irmão. Vendo aqui a luz e o fone, beleza? Então partiu. Agora bora abrir o fone e let's go. Agora vai ser aqui o unboxing disso aqui. O Razer Kraken Thumbnail. Então está aqui o Razer Kraken que a gente vai abrir agora. Fechou? Olha aquilo louco. Olha essa caixinha. Uma maleta. Uma maleta. Uma embalagem aqui. Podemos abrir. Caraca, olha como isso abre. Aí tem aqui a maletinha. Abriu a maletinha. Aí tem o manualzinho. Até o manual é bonito, cara. E agora? Gente, vocês tem que ter noção que isso aqui está sendo uma realização de sonho. Porque isso aqui é um fone crack da Razer. Muita gente queria ter esse fone. Eu sei que iria. Imagina antigamente. Olha isso aqui. Olha a embalagem disso, velho. Olha. Vem aqui dentro e depois vem aqui dentro. Olha que top. Olha isso. Eu nunca entendi para que serve isso. Mas enfim. Vamos abrir aqui esse pacote muito bonito da Razer. Caraca, gente. Que lindo, cara. Olha isso. Até o microfone vem embaladinho. Mano, que louco a forma que eles embalam isso, cara. É muito bonito. É muito diferente. Tiramos. Primeiro está aqui o microfone dele. Olha o microfonezinho. Olha o microfone dele. Que bonito, cara. Agora isso aqui é da onde? Ah, isso aqui é o cabo de conectar ele. Agora olha esse headset. Mano, olha que qualidade. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tem um nome escrito em cima dele. Olha isso aqui. Razer. Olha a qualidade do fone. Mano, que fone louco de bonito. Olha só o peso. Tirar o pote chiquinho. Tirar o pote chiquinho. Tirar o pote chiquinho. Vem aqui. Que delícia. Será que tem do outro lado? Tem do outro lado também. Vamos tirar de novo. Aqui. Que delícia. Vamos colocar o fone. Precisamos ajustar aqui porque minha cabeça é grande. Abafou tudo. Mano, que louco. Olha essa borracha que gostosa. Mano, na moral. Ó. Hello. Câmbio. Muito louco. Agora eu quero conectar isso aqui. Pra ver. Como é, velho. Na moral. Pra você ter ideia. O meu headset antigo é da Logitech. É uma marca super, hiper boa. Esse fone foi R$ 250,00 no Brasil. É um G332. É uma qualidade absurda de som. De ambiente. É muito top. Eu acho que eu tô com esse fone aqui faz três anos. E olha o estado dele. Olha aqui. Tudo arranhado. Aqui torado. Porque toraram. Nem fui eu. Porque se fosse eu tava muito mais cuidado. Mas olha aqui. Tá remendado na fita. Tá tudo descascado. Tudo descascado. Mas o encaixe dele aqui. O microfone que também tá torado aqui. E a qualidade do som é muito boa. Porém agora chegou o Razer Crack. Você vê a comparação de tamanho é até menor. Mas eu quero ver a qualidade disso aqui, velho. Vendo um vídeo, uma música. Esse aqui deve ser muito top. Fora o RGB. Eu vou ver se tem RGB que eu não lembro. Nem sei também se tem aplicativo pra trocar essas coisas. Mas enfim. Vamos fazer a troca agora. Vamos tirar aqui o cabo do fone. Agora eu quero testar vendo uma música. Imagina aqui, ó. Os reacts. Que cenário top, velho. Na moral. Agora vamos botar aqui uma musiquinha. Por exemplo, minha voz tá abafada. É até esquisito de ouvir minha voz. Mas eu vou colocar aqui uma musiquinha legal. Vou botar a música do Will que saiu aí. Tá. Poxa. O negócio é alto. Será que tem algum botão de volume aqui? Pelo que eu tô vendo, não tem botão de volume. No meu outro já tinha. Por exemplo, pra diminuir o volume aqui. Mas eu posso diminuir pelo próprio YouTube aqui. Mas o negócio é alto. Tá. Aqui tá aparecendo a música. Eu já não consigo ouvir minha voz. Eu não consigo me ouvir. Vamos ouvir. Muito bom, cara. Na moral. É isso. Agora, ó. Olha o estúdiozinho como fica legal, cara. A luzinha lá. Vamos, talvez, agora vocês conseguem ver aí. Mas agora é o seguinte. O que eu vou fazer? Vou chamar meu pai, minha mãe e meu irmão. Pra eles pegarem a reação vendo isso aqui tudo. Fechou? Tanto testando a música. Tanto testando aqui o Bastão de Led. Vendo e ver qual é a reação deles. Ver o que eles achavam. Ver se valeu realmente a pena. Quero que eu vou botar esse botão também. Assistir uma. Ouvir uma música. E vamos ver qual vai ser a reação deles. Fechou? Então, vou chamar eles lá embaixo. E já já volto com vocês. Só bora. Aí, gente. É o seguinte. Eu tô aqui com a outra cadeira. Chamando o pessoal. E agora eles vão entrar pra ver a luz. E também a música com o fone. Pra testar a qualidade. Então, let's go, guys. Come on. Eu quero que vocês vejam pra ver a luz. O que é que é isso? Apagar não. Oxi, oxi, oxi. É a janela. Apaga a escura. Ó, primeiro aqui temos a luz pra vocês verem. Amor, que você vai ver. É desse tamanho. Claro, é do menino, né? Porque temos de, né? De aumentar, né? Mas não era montar com o vlog o outro novo. Não tem isso aí. Só quero vocês do jeito que vocês são. Nove dólares. Nove, não. Sabe de vinho. Eu vou no Walmart, hein? Não era pra ter comprar o vlog os três. Não, eu vou também. Pela maneira de ver, você tá atenta. E mais a taxa. Comprar o meu pra botar lá no meu quarto. Olha aqui. Aí tem vários moldes, ó. Tem, eu posso escolher as cores, ó. Posso escolher os moldes. Oxi, lindo. Não, eu quero um desse lá no meu. É massa esse aqui. Tá bom, vai gastar, Alme. Pode ir lá no Walmart comprar o meu. Tem as cores, ó. Aproveita e compra o meu simulador lá. Entendeu? Agora vem cá. Não ficaria bonita ali no canto não, Michael? Que canto? Ali no cantinho ali, ó. Ali. Aonde? Ali, meu filho. Vou comprar o carinho de light. Acho que não cabe. Ali, ó. Se dá certinho. Comprar um bote, coloca lá. Vai atrapalhar a bola. É, Alme. Se fosse tu sem eu, hein. De longe consegue ver mais. Agora venham, se sentam na cadeira. Só primeiro, peraí. Só primeiro. É, porque só pode sentar a fone, né? Então fica em pé. Olha só o fone ali já, ó. Ei, mãe. Crack do pretão. Mano, olha o peso desse... Olha aí, mano. É maneiro ou o peso? Olha lá na câmera, olha lá na câmera. Vem pra cá. Gostou? Meu irmão. Abafa, né? Já tá. Que cabeção, velho. Vem mais pra cá. Fala, rapaziada. Mais uma live aqui da Twitch. Ok, vou botar aqui uma música aqui. Xan Bai, O Free Your Friend Friend. Olha só a qualidade do som. Estou vindo daqui. É, estão vindo daqui, gente. Mas calma, vou deixar aqui sem som. Vixe. Meu Deus, não pode escutar nada. Ela baixei aqui agora, gente. E aí, é alto? Você não tá ouvindo. Marcos é capiano. Vai. Tá bom, baixei o som. E aí, é alto ou não? É alto. Calma, calma. Deixa eu chegar o drop da música agora. Onde é esse rosê? Tem. Não tem? Não. Tem sim. Tem, vou aumentar. Fica aí. Tá bom, vai ouvir a música todinha. Tem eu e seu pai ainda pra ver. E aí? Calma, 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 calma. E aí? Ai, não tá ouvindo, né? Ai, vai estar aos tifanes. Olha só como é alto. Não. Isso prejudica, viu, Mike? Se deixar um jogo assim. O que você achou? Falar na câmera. Olha pra câmera o que você achou. Meu irmão, o bagulheto. E aí, Mike? Pra editada que você fica escutando as coisas. Ai, muito bom. Cara, não tem problema. Você toma bola. Bota um tempinho de baixo. Bote altão, Mike. Ai, filho, uma água. É alto demais, Mike. Baixe. Vai, baixe aí, vai. Chega, eu fiquei desorientada. É o ouvido. Mate, não, mano. Tá na metade. Baixe, tá alto. E aí? Só ficar ouvindo o som assim. Vai, galera. Top. Top. Quero... Ah. E aí, o que você achou? Massa. Confortável. Olha aí o nome em cima, Hazel. É, gostei. Se tiver um rosé desse, eu quero mais. Que eu gosto mais desse do que esse que fica no ouvido, que incomoda. Meu ouvido fica doendo. Eu caí em branco. E com um desse aqui, ó. É, o branco também não é certo. Um branco como rosé. Eu quero um branco. Preto é... É alto. Muito alto. É. Bota aí. Chega, vai. Vou botar a paninha para ovinho baixo, depois eu vou aumentando, vai. A gente fez a fulose. Veja se valeu apenas 34 dólares. Não, valeu. Por enquanto valeu, né? Valeu, valeu. E a luz? Não, a luz, você vai comprar a minha. Tá vendo, gente? Valeu pra vocês? Vamos lá. Bota baixinho. Isso assusta. E aí? Massa. É confortável aqui, ó. No ouvido aqui, assim. Papai é capiano. Alto. Se o papai não falar nada, ele é capiano, gente. Não ouviu, não, o que ele falou? Tô com dor de cá, mas você já... Não ouviu, não, não. Não ouviu, não. Não falou nada, não. Ele falou o quê? Eu tô falando, é alto. E se você não falasse nada, você era capiano, aí você ficou assim, ó. É alto? Fala lá agora, o que você acha que eu tô olhando pra câmera? Muito alto. Tô aqui zonzo já. Qualidade. Não gostei do conforto. É, muito confortável, gente. Nino! Então, assim, valeu a pena? Valeu, valeu. Tope, né? Essa é a box aí, o total deu conta. Quero ver, quero ver. Deu conta, né? Essas duas coisas? Deu... Quero ver também, quero ver também. Quero ver também. Quero ver com 40, né? 50, 50 dólares. 50, 50 dólares. Esse fone, essa luz aqui, deu tudo 50 dólares. A qualidade, eu não ouviu, você tava falando, não. Eu ouvi, né? Que a música é alta. É, ele bloqueia tudo, assim, a... É, os anti... E é alto. Não falha nada, senão você cabia. E é alto o volume dele. Todo mundo aprovou? Aprovadíssimo. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Se você comentar aí, comenta pra eu fazer o próximo vídeo aí, comenta alguma coisa que você queira que eu faça um box que eu vou trazer pra vocês. E é isso, então, todo mundo tem canal aqui, é só vocês pesquisarem no YouTube. Não, mano. Falou, teu canal? Vai, 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 vai. Fala, Marcos. É melhor estar a esse vídeo. Eu sou administrador, contador da galera. É isso aí, galera. Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Fui! Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho